O resumo do dia dá a dica pra você viver melhor. Agora é a vez do Resumo Saúde. Kelly Kawakami leva uma vida bastante agitada, muito estressante, e sente no próprio organismo essa questão da reposição hormonal. É isso mesmo, às vezes não cuidando do direito da alimentação e nem dos fatores de estresse, às vezes esses fatores começam a acontecer até antes. A gente começa a perceber as mudanças no nosso corpo, enfim, resultados das mudanças hormonais. Dorotia tem 57 anos, uma vida bastante ativa, mas até 5 anos atrás não era bem assim? Não, claro que não era. Como é que era? Ela ficava meio desanimada, meio pra baixo, que acho que é normal quando a gente vai chegando a essa idade. Ou 57. É verdade. Então o que você sentia exatamente? Bom, a gente começa a sentir assim, meio desanimada, cansada, né? É um calor no corpo, assim, incrível, porque de repente você tá até assim num lugar frio e você sente um calor, né? O rosto parece que tá pegando fogo, os pés, à noite os pés esquenta, né? E além de que, sexualmente, a mulher fica ativa mais, acaba o libido, vai acabando, né? E melhorou. Melhorou. Tudo. Tudo. Cada vez mais cedo as mulheres estão buscando a tal da reposição hormonal. Até que ponto isso é válido? Primeiro, que a idade da reposição hormonal é após a última menstruação. Não se discute fazer reposição hormonal em paciente que está menstruando regularmente. Por quê? A menstruação é a prova viva de que o ovário funciona e ela ainda pode engravidar. Enquanto a mulher pode engravidar, independente da idade, a menstruação vindo significa que os seus hormônios estão normal. Existem algumas indicações específicas para usar hormônio. Primeiro, quando a paciente não menstrua regularmente. Então, ela pode tomar um único hormônio, não precisa tomar os dois, porque ela produz estrogênio e progesterona. Quem dá o aspecto feminino para ela é o estrogênio. E esse, normalmente, não falta. O que falta é a progesterona, que vem quando a mulher ovula. Quando ela fica boa para engravidar, ela fabrica progesterona. Nem todas as mulheres que entram na menopausa têm necessidade de fazer uso de hormônio. Então, existe indicação para fazer uso de hormônio. Por quê? Para você entender, o hormônio que é fabricado no ovário, vamos supor, ele vale 20. 20 de qualquer coisa. E o hormônio que ela fabrica embaixo da pele, na gordura, vale 1. Que chama estriol. Então, nós temos o estradiol, que é fabricado no ovário, que tem nos comprimidos de reposição. E temos o estriol, que é fabricado na gordura. Quando ela tem necessidade de mais? Vagina seca, pele seca, instabilidade emocional, muito calor, facilidade para ter osteoporose. Então, tudo isso é indicação para fazer uso de hormônio.